Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o João Paulo do canal Vivendo e Aprendendo com a JP. Pessoal, atualmente estou morando em Portugal, aqui na Europa. O vídeo de hoje é muito legal. Nós viemos fazer um passeio hoje. Aí, pessoal, vejam o meio de transporte que eu vim. Ah, não, não, mentira, mentira, mentira. Tá aqui, ó. Foi a bicicleta, pessoal. É a minha, essa do fundo aqui, a da frente é do meu amigo. E 10km. Nós viemos de bike hoje de novo para fazer aquele exercício, né? Aproveitar aí o domingo de manhã e vou mostrar para vocês a feira. Pessoal, essa aqui é uma feira livre, numa praça aqui em Miranda de Corvo. E ela acontece a todo o primeiro domingo do mês. E, assim, ela é livre pela questão de não precisar licença. Foi isso que a moça me informou. Não precisa de licença na câmara aqui para poder vir oferecer seus produtos. Ela é uma feira de produtos diversos. Tem artesanato, tem antiguidades, tem brinquedos. E vou levar vocês para ver. Tem muita coisa de casa também, olha. Isso é uma feira muito bacana. É, tem muita coisa aqui, pessoal, para decoração. Eu gostei muito. Os potes. Quem gosta de colecionar também. Tem muita coisa de colecionador. Além de ter muita coisa antiga, tem também ferramentas que eu vi aqui. Olha, tem móveis. Pessoal, vou destacar o preço de algumas coisas. Olha, esse imóvel está para 15 euros. Esse daqui para 5. Olha, ele bem bacaninha, olha. Essa mesinha aqui, ao fundo, também para 5. Muito bacana. Olá, bom dia. Olha os quadros bonitos, olha. Ah, pessoal, olha que legal. É... Aqui no centro, né, de Miranda do Corvo, tem essa ponte que eu achei muito linda. E tem um rio. Nesse rio também tem peixes. Porque a água é limpa. Eu até vi alguns aqui. É... Isso é muito legal, pessoal. É... A conservação daqui, né. Sempre as coisas são muito limpinhas. Não vê lixo na rua. E muito interessante, né. Aqui na Europa, os rios da cidade são limpos. Inclusive, pode nadar nele, pode aproveitar bastante. Olha que lindo, pessoal, para decoração. Ou até mesmo para deixar um licor, um vinho. Muito legal. Esse vejamento está para 25 euros. Que eu gostei, mas não vou levar agora. Ah, pessoal, vi uns anéis ali. Inclusive, eu vou comprar dois. Achei muito legal. Vou parar na barraquinha aqui. Vou comprar dois deles. Trinta e cinco. Tudo. 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 Olha, pessoal, que legal para decoração. Aqui, ó. Estão na Banca dos Anéis. É... Tem roupas aqui também. Aqui, pessoal, pagamento em dinheiro ou por MBA. Vou mostrar algumas peças aqui. A dona da banca autorizou. É... Olha aqui esse anelzinho por seis euros. Vários brincos por seis euros. Esse par de brinco aqui por dois euros. Só muito legal. Essa marca aqui, olha. É a Sominum Acessórios. Ela tem no Instagram. Você mora aqui nas Redondezas. Quer dar uma olhada em alguma peça deles. É... São feitas em aço inoxidável. E eu gostei muito. Aí, pessoal, já escolhi minhas peças. Inclusive, já até coloquei no dedo aqui, ó. Esse anel... É... Gostei muito do modelo dele, olha. Na minha mão, achei que ficou muito bom. É... Neste daqui, eu paguei dois euros. E também, eu escolhi esse maior, ó. Grandão, tá vendo? Gosto desse estilo. Não havia comprado antes, mas agora aproveitei a oportunidade. Esse daqui pra dois euros, tá vendo? Não tem detalhe nenhum. Aí ficou até mais em conta. Então, pessoal, resumindo. Paguei cinco euros nos dois anéis. E aqui as formas de pagamento, como já mostrei. Pode ser em dinheiro ou MBA. MBA, pessoal, é como se fosse o nosso Pix aí do Brasil. Você faz transferência na hora. É bem tranquilo. Tem algumas roupas também que eles expõem aqui na banca, ó. Tem de cinco euros, três euros. Estou muito bem atendido nessa banca. Pessoa aqui muito simpática, educada. Olha, pessoal, que jogos lindos, olha. Pra decoração. E também pra servir, né? Servir um jantar. Muito legal. E aqui, como eu disse, ó. Tem coisas diversas. Tem essas plaquinhas aqui muito massas também, olha. Essa daqui dos super-heróis que eu gosto muito. Pra quem gosta de fazer cerveja, olha. Tem os abridores que também são muito massas, hein. Gostei. E aí, olha. Olha, olha. Olha o sextaço, que legal. Olha, olha. E a tranquilidade, olha. Cidade de Miranda, pessoal, cidade boa pra morar também, viu? É bem tranquila. Aqui tem fábricas, eu não sei a quantidade de fábricas que tem aqui, porque eu moro na Lozano, né? Mas pra quem... tem muitas pessoas que moram aqui e vão trabalhar na Lozano, em suas redondezas. Por ser perto, né? Dez quilômetros, você consegue chegar muito rápido. Algumas pessoas vão de bicicleta mesmo pra exercitar. Olha, pessoal, muita peça bacana pra casa. Tem muitos artigos religiosos também, né? De enfeite. Ah, pessoal, tem umas bicicletas antigas. Deixa eu chegar até elas. Eu perguntei a pessoa lá também. A pessoa foi muito gentil, mostrando pra gente. Tem bicicletas lá com 100 anos de idade. Uma, inclusive, tá toda restaurada. E as outras estão pra restaurar ainda. Se a gente tiver interessada, é... Ali eu vou chegar na banca lá agora, pra mostrar pra vocês que legal as bicicletas. Quem sabe, futuramente, eu compre uma delas, que eu acho muito legal. Aqui, pessoal, vou mostrar as bicicletas pra vocês, ó. O pessoal me autorizou a mostrar. É... Tem as aqui mais simplesinhas. Mas as que me chamaram a atenção, pelo menos, foram essas antigas aqui, olha. Essa daqui, ela tem 100 anos de idade. Ela já foi toda restaurada. Ela aqui tem um dínamo nela, que é essa peça aqui da roda, ó. Quando você pedala, ela acende o farol dela. Essa daqui, ó, está pra 100 euros. Tá restaurada e toda funcionando. Aí tem essa antiga aqui, olha. Essa daqui tá pra restaurar. Ela tá pra 40 euros. Ela é muito legal, ó. E o interessante dela, se você não quiser restaurar, você pode pegar e dar só uma... Restaurar pra usar, né? Você pode dar só uma pintada nela e pôr no jardim, pra decoração. Fica muito lindo. Aqui tem muito espaço nos jardins. Fica muito legal. Tem essa outra aqui também, olha. Que é antiga, igual as outras. Essa tá fácil de restaurar. Também tá por 40 euros. Essa também seria um investimento bacana. E tá pronta pra andar. Continuar dando passeio aqui. A fonte hoje tá desligada, por causa do movimento aqui maior, né? Ah, essa caixinha aqui, pessoal, olha. Achei muito legal. Essa é uma caixinha de munição do calibre 50 da Primeira Guerra Mundial. O senhor mostrou pra gente aqui, ó. Achei muito legal. Embora a guerra não é uma coisa legal, mas assim, né? Coisas que marcaram a história. E não tem jeito. Já passou já. Graças a Deus, esperamos que não aconteça mais. Ainda mais uma guerra na proporção, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, né? A gente espera que não aconteça mais. Essa máquina da Singer, olha, é muito antiga. Ah, tem móveis também. Muitas coisas de lar, como eu já disse. As ferramentas. E aqui, pessoal, você acha de um pouquinho de cada coisa. E só pra reforçar, essa feira aqui, ela acontece aos primeiros domingos de cada mês. Então, se você estiver na redondeza e quiser ver alguma peça, procurar alguma peça antiga, né? Pode vir aqui na Miranda do Corvo. Todo primeiro domingo do mês acontece ela. E ela é uma feira livre. Ou seja, não precisa de... Livre em questão de produtos. E também livre em questão de licença. Não pode vir. Não precisa tirar uma licença na cama. Pode vir expor seus produtos. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Hoje eu trouxe nesse passeio, né? Pra compartilhar com vocês aqui essa feira. É igual eu disse. A gente pegou a bicicleta e tá, vamos no lugar mais próximo hoje. Porque da última vez o José alcançou muito no Trevinho. Ele que é o meu amigo de fábrica também. A gente trabalha junto. A gente mora na mesma cidade. Então, a gente tem uma afinidade muito boa. Uma amizade muito boa. A gente tá sempre passeando de bike junto. Daqui a pouco a gente vai trazer mais um amigo também. Pra passear com a gente de bike. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo. Se você curtiu, gostou do vídeo, já curte ele aí. Dá aquele joinha. Compartilha com todos os seus amigos. Pra poder fazer com que o canal cresça. Valeu, pessoal. Até a próxima.